Quero que vocês dançam pra mim um minuto, vai, só um minuto, cocoricó, dança da galinha. Vou ligar 9-9 e eu vou levar a golpe, quer ver? Tavam puxando ela, aí o cara, ele foi do outro lado do carro, começou a dar umas bicudas, assim, umas mina contos, negócio, que é assim... Não, tem, tem umas passageiras... Veio 5 mandar mensagem pra mim, ó, você tá tirando, filha da... Esses dias eu falei, ah, ó, gente, vou ligar 9-9 e eu vou levar a golpe, quer ver? E eu tava na penha, aí eu liguei, já tocou uma corrida direto pra CT, pro baile da 15. Eu falei, ah, bora lá. Aí eram duas meninas. Aí já entraram, eu falei, é, tá no dinheiro, vocês vão pagar? Ah, vamos, vamos sim, fica tranquila que a gente vai pagar. Tá bom, chegando lá, cadê? As meninas não pagaram, não tinham dinheiro. Nossa, eu fiquei, eu fiquei nervosa, gente, porque... E essa corrida que você parou no posto? Foi das meninas lá, foi essa, pô. Você parou no posto, não foi? Vou pegar elas, porque elas estavam no carro. Você tava em live, você parou no posto, e enquanto ela, acho que você foi usar o banheiro? Isso, eu fui usar, isso. Elas já ficaram combinando o que elas iam falar pra não pagar. Você tava assistindo, né? Ela sempre, né? Não, em paninha da madrugada. Não, e eu falei, ah, mano... Aí você chegou lá, o chat inteiro sabendo. Em live, todo mundo vendo que as meninas estavam combinando pra não pagar. Não, eu falei, meu, eu vou pra CT lá, elas vão passar vergonha. Aí eu cheguei lá, elas, não, vamos lá pro meio do baile, que a gente tem uns amigos que eles vão pagar. E cadê os caras? Não sabe onde estavam os caras. Aí eu fui, dei a volta e parei no batalhão. Falei, e aí, vai pagar ou não vai? Moça, a gente não tem dinheiro. E começaram a chorar ali. Eu falei, meu, tem que pagar. Mas a gente é de menor, não vai dar nada. Você parou aqui no batalhão. E, meu, começou. E aí eu já tava com nervosa. Você já vê que as meninas já estão acostumadas, né? Já tem até as respostas. Ah, sou de menor, não vai dar nada. E aí teve um mano lá no chat que ele pagou a corrida. Eu acho que deu 65 reais, uma corridinha de 15 km. Deu 65. Aí eu vi lá que já chegou o Pix, né? Eu, tá, mas é, então, vocês podem pagar de outra forma, né? Aí uma já, tá, que forma? O que você quer que a gente faz? Aí eu, ó... Uma safada. Aí eu, ó... Tá levando pro outro lado. Ah, fala aí uma forma... Não, fala você, eu, tá, ó... Eu quero que vocês duas vão lá pra frente do carro. Eu quero que vocês dançam pra mim um minuto, vai. Só um minuto. Cocoricó, dança da galinha. Aí ela, tá bom, tá bom. E a outra ficou com vergonha. Eu falei, não, é as duas. Aí elas desceram e começaram a dançar. Mano, no chat, rindo, mano, no comentário. Vai, Brenda! Vai, Brenda! Você lembrou, caraca, da hora. Aí dançaram, aí eu estorci o carro, buzinei e falou, tchau. Deixou as minas lá dançando. Deixei as minas lá dançando. E olha, e o foda é que depois... Ó, tem um baile que é o da 15 e o do Barro Branco. Do Barro Branco, vai. Da onde eu deixei elas é 5 km. Eu sei que eu tava fazendo corridas lá depois de, acho que, duas horas. E eu vi elas paradas numa esquina. Que as minas ficam na esquina esperando os caras de moto, né? Passar pra, né? E eu vi as minas lá e falei, mano, as minas... É, normal, tipo, vou pro baile. Já era, vi, não paguei. Tem que se lasque. Só dançando o cocô-ricó lá. Dançando o cocô-ricó. É que não podia colocar música, né? Porque agora eu tô no negócio de criança. Você podia colocar música do cocô-ricó, da galinha do cocô-ricó lá. Não, e eu tive que privar a live, né? Porque elas falaram que era de menor. Eu falei, ah, gente, eu vou privar a live, né? Aí eu privei a live pra galera, mas... Foda, mano. E eu lembro também que... Na raiva. Assim, a gente como motorista, a gente entende que, pô... A gente tá trabalhando. O pessoal faz isso. Essa sacanagem. Não quer pagar a corrida. A gente tá, pô, trabalhando. E aí eu lembro que teve gente que ficou, pô... E se acontece alguma coisa com as meninas? Você deixou as meninas lá? Tipo, você é mulher e abandonou as meninas lá. E se acontece alguma coisa? Amanhã tá no Datena. Que aconteceu alguma coisa. Aí fala assim, tá tudo filmado a maldade, que elas estão desde o começo da corrida pelada. Exato, mas aí foi bom que a Stephanie, ela continuou lá trabalhando e depois viu as meninas lá no baile. A vida da vida e tipo, aí, as meninas que vai estar no Datena. Não tem... Eu não tenho nada a ver com isso. E é exatamente isso que, às vezes, a galera que não entende, né? Justamente é o vídeo que você postou essa semana aí que tá te esculachando, né? O pessoal se empolga nos assuntos. É, não, isso é verdade. Tipo, as mina conta os negócios que é assim. Tem umas passageiras que eu fico até... Elas contam mais à vontade quando é mulher, dirigindo? Eu acho que, independente se é mulher ou homem, as mina conta. Esses dias eu peguei foi três pra ir pro baile da cidade de Tchardentes. Eu tava naricando um lugar muito tranquilo. E, meu, as minas... Falando absurdos. Não tinha nada a ver com o público da Quebrada. Super bonita, sabe? Estilo modelo mesmo. E, meu, abri a boca. Tipo, do meu lado só falava merda. Tipo, ah, não sei o quê. Não, mas eu já fiz uma burta que não sei o quê. Tipo, ah, a gente conhece todas as motos. A gente só vai nas motos dos mais fodas. Ah, é, né? Falando dos gordos. Nossa, mano. Foi mó gordofobia. Não, não. Não gostei disso, velho. Não. Mano, esse jogo é muito moda. As meninas colachando os caras. Ou seja, tipo, mano, as meninas... Não, olha esse cara aqui na moto. Deixa eu abaixar o vidro aqui. Tipo, já ficava assim, assanhando. Não, as meninas falando... Elas vão pro baile pra... Ficam lá esperando os caras passarem de moto. Aí elas sobem na moto. Aí os caras levam elas pra um lugar bem longe. Falei, ei, vão ficar ou não? A maioria, tipo, as meninas falam, ah, não, não quero. Aí volta a pé. Elas falam... Pô, a gente voltou a pé várias vezes. Fazer o quê? Mano. Ah, mas elas não gostam, pô. Porque vocês ficam aí toda semana pra... Todas de menor. E, meu... Foda. Aí, tipo, é um negócio assim... Aí o chat vem pesado também, né? Não, o chat... Não, ainda... Aí tem a galera do chat que também é gordinha. Tá ficando doida. Ah, mas é foda mesmo. Não, é foda. Foi mancada. Não, esse dia foi punk. As meninas cracham. Aí, Stephanie, aí a futura esposa de vocês. É, eu falei, toma aí, vai. Vai pensar que tá falando mal, né, irmão? É, é... E a aparência não quis dizer nada. E olha que morava em um local bem longe da CT. E duas horas da manhã, vamos pro baile. Guarulhos pra Arujá. Era umas três da manhã também. E tava pagando muito bem, mano. Eu falei, ah, mano... Claro que eu vou. Aí cheguei lá e já era uma área de risco. Era um lugar muito feio, né? Feio pra caramba. Aí a mina já entrou no carro. Aí a... Não sei o que aconteceu. Acho que ela pegou o marido, não sei de quem lá. Pegou o moleque. Tava um bololô. Tava um bololô, mano. Gigante. Aí ela entrou. Ela veio... Ela tava só de sutiã, né? Tava. Ela, moça, por favor, sai daqui. Eu falei, tá, mas você vai pagar? Mas eu sei. Quase pelada, mano. Desse jeito. Não, mas é lógico, pô. Beleza. Você tá precisando de ajuda, você liga pra polícia, pô. Você não pede um Uber. Aí a mina vem só de sutiã, tipo, toda desesperada. Moça, por favor, me leva. Não, ela tava de calça e tal. A primeira pergunta daí, tá, mas e o Pix? Não, moça, alguém vai pagar pra você lá. Eu, não, tem que pagar. Já adianta aí. Acho que esse dia eu levei uns golpes pra já pedir adiantar. Foi, foi. Já tinha tomado golpes. E aí a mulher que tava lá, que tava mandando ela aí, falou, ah, mas eu não tenho aqui. Mas alguém me paga lá. Eu falei, não, tem que pagar agora. Aí, do nada, a galera, uma entrou num outro lado do outro. Apareceu um cara e apareceu umas duas minas, não foi? Isso, e começaram a bater nela. Moça, não leva, que ela não vai pagar, não é pra levar. Aí arrastaram ela, tipo, ela não queria sair, ela pegava na... Mano, ela grudou. Ela grudou e a galera puxando, aí tiraram ela, ela caiu no chão. É, tipo, o cara veio do outro... Tipo, tavam puxando ela, aí o cara, ele foi do outro lado do carro, começou a dar umas bicudas, assim, ó, pra empurrar ela. Vai empurrar ela pra dentro do carro. Pra fora, eles... Mano, tipo... Nossa... Não, e eu... Foi um alê total. Aí tiraram ela do carro. Tiraram ela do carro. E você? Não, e ela, moça, me ajuda. Eu falei, amiga, mas e o pix, caralho? A menina morreu aqui. O pix, você já fez? Você já fez o pix? Por isso o pessoal te julga na internet, tá vendo? Não, mas, pô... Não, mas, pô, a gente já tinha tomado uns três golpes. Arujá, arujá. Aí você já tinha tomado o golpe nesse dia também. Já tinha tomado os três golpes antes. Oxe, esse dia eu já tava surtada, já. E é aquilo, você tá precisando de ajuda, você tem que chamar a polícia, uma ambulância, você não tem que chamar... Aí tiraram ela do carro e aí depois... Não, e aí ela desceu. Eu sei que o banco ficou até um pouco molhado, alguma coisa assim. Foi alguma coisa assim. Aí o pessoal, vai embora daqui. Aí eu já fechei as portas, aí o pessoal, desculpa aí, tá, não, fica de boa. Aí eu meti o pé, mas tentei dar ré pra acompanhar e ela tava lá, chorando, sentada. Nossa, foi... Não sei o que ela fez, sei lá, também. É, não dá pra saber, né? E o chat fica dividido também, né? É, o chat fica... A galera que tá acompanhando fica dividida. Leva, porra, pra você levar, tipo... Ajuda. Aí, tipo, a metade fica ajuda e a outra metade... Sai daí, sai daí, sai nada a ver com a história. A única ajuda, você podia ligar pra polícia pra colar lá e já era. É, que não dá pra saber o que aconteceu, assim, tipo... Mas ninguém bateu nela, não. Só tiraram do carro. Ah, não, só uns tapas. Só uns tapas, só uns tapas. Só uns tapas pra ela sair do carro, né? É, uns tapas no orelha, tá tudo certo. Eu acho que não, viu? Que eu tive que ir embora, mas acho que não. Meu, era ali em Guarulhos, de um buraco pro outro. Era área de risco, área de risco. Tipo, falei, ah... Risco 1, área de risco mega power 2. Ah, vou, bora. Tava pagando bem também. E aí, cheguei lá. Tava as duas meninas aqui, né? Já sorrindo. Aí eu parei, assim, e os três moleques aqui do lado, sabe? No canto. Falei, ah, eu passei direto. Ah, tá de brincadeira. Passei direto. E aí, já fui xingando e tal, normal. E aí, em live, postaram, né? Meu, acho que postou alguma coisa assim. Ou eu postei também. E aí, uma seguidora... Tipo, um corte, né? E assim, tipo, você levaria o estilo da galera. Tipo, isso, falando isso, assim. Quem levaria, acho que viram. E aí, veio o 5 mandar mensagem pra mim. Ó, você tá tirando, filha da... Meu, os caras vêm me zoar. Ah, só porque você é branquinha do cabelo lisa. Eu sou o Uber, cara. Eu sou burra, não. Por que não ficou os 5 lá me esperando? Nós não ia te roubar, não. O 5, você falou legal que vocês mandaram aqui. Peraí que eu vou te achar. Não, e o 5 me mandou mensagem. O 5. Pra quê? Pra você voltar lá pra buscar. Não ia te roubar, não. Ah, para. Foi bem suspeito, assim. Você só perguntou. Você pegaria, né? Você pegaria essa corrida? Não, tipo, foi suspeito. Foi muito suspeito. Como que você chega... Quando você chega, tem duas pessoas esperando, vai ter três escondidas. Não, escondido. Os três no canto, tá-se escondido. Um de cada lado. Ah, estranho. Vai lá e se identifica. Oh, você tá tirando. Não, posso. Não, eles quiserem mostrar que eles não quis roubar, né? Eu acho. Não, mas tudo bem. Mas é suspeita. Eu não ia pegar. Infelizmente, a gente tem que agir assim, né? Porque não tem como saber... Qualquer um faz um cadastro. Se a gente não usar... Pois é. Não confiar no nosso filho, a gente vai confiar no quê? Não, primeiro que eu também tava errada. Eu já aceitei essa corrida e eu tava no posto. Eu já tava decidindo se eu ia ou não. Eu fiquei, vai, uns três minutos ali esperando se eu ia ou não. E aí, galera, vou ou não vou? E eu tava enrolando e eu falando pra eles. Eu mandei mensagem no chat, né? Ou no chat do Uber. Falei, pô, eu tô no banheiro. Eu guardo o momento que eu tô indo. Aí, nesse meio tempo também, eu fiz os caras esperar um pouco. Aí, na hora que eles entraram, eu não sei se entraram já puto pelo tempo. Mas eu não fiz eles esperarem, tipo, dez minutos. Eu fui também, pô. Mas esperou. E já é algo estranho, né? Tipo, o passageiro esperar tanto tempo em uma corrida. É estranho. E já entraram, não deram boa noite. Eu falei, acho que duas ou três vezes e não deram. Aí, eu já fiquei, pô, mano. Eu sei que tem passageiro mal educado e tal. Mas, pô, eu falei. E, meu, eles não falaram nada. E eu já tava muito assustada. Eu falei, pô, Suzana. Eu olhei direito. Eu, putz, fiz merda. O que eu vou fazer em Suzana? Eu falei, meu, lá, a galera rouba direto. E aí, eu tava na radial ainda. E eles quietão no carro. E aí, os meninos que chegaram pra te ajudar, tipo, parou do nada na sua frente? Não, eles começaram a buzinar. Vai, para, para o carro. Atrás de você? Aham. Vai, para. E ele, na hora, os moleques? Não, os moleques, não, não para, não. Não para, não. Eu falei, não, vou parar. Aí, eu parei. Aí, o outro já parou. Falou, você bateu no meu carro. Você tá louca? Você saiu fora e bateu no meu carro? Aí, eu, não, mano. Foi mal, desculpa. Aí, os moleques saíram do carro pra ver o que aconteceu, né? Tipo, você tava arranhado. Pô, mas nem tá arranhado. Ah, é, mas você bateu. Aí, o Johnny fingiu que era policial. Falou, pô, me dão seus documentos aí e a gente vai pra delegacia, que é aqui perto. Eu falei, ah, tá bom. Aí, os moleques ficam lá e a gente saiu fora. Aí, nessa parte, foi maravilha. Mas, no carro, eles desceram do carro? Desceram do carro pra ver. Aí, os caras falaram, ó, eu sou policial, ela vai acompanhar. Aí, não, tudo bem. E os moleques falaram que tudo bem. Não, é, firmeza. E ficaram lá. É, vai falar o que pro polícia, né? Ficaram lá na estação. A estação Arthur Alvim. Ficaram por lá e a gente saiu fora. Foi tirar, jogar bola depois. Foi da hora. Aí, Casmina, funciona essa desculpa do marido preso? É, porque isso que eu ia falar também. As meninas também... Não, e elas, pô, meu, também ficou mó tempo lá, tá ligado? Ah, é foda, né? Pô, mas você leva o jubo? Eu levo, tá ligado? Onde é foda? Tira o mó onda, real. Não, mas é isso mesmo, firme e forte. Não, é isso mesmo. E as minas, existem xavecam muito, você viu? Não, tem as minas que xavecam, xavecam. Eu continuo falando. Esses tempos aí, teve um bem legal, né? Foi de bater bolacha, né? Agora bater bolacha. É, rachar bolacha. É, rachar bolacha. Rachar bolacha. Você racha bolacha? Eu como assim, uma mulher muito bonita. Ai, obrigado. Eu quero um beijo. Ai, vamos rachar bolacha. Ai, como que é? Mas a maioria, a maioria também, quando entra, pergunta ainda. Nossa, você deve gostar de mulher, né? Porque trabalha à noite. Isso. Talvez porque trabalha à noite, de madrugada. Tem coragem, né? Porque tá à noite. Deve desenrolar. Ah, mas, porque assim, se você gosta de homem, seu marido deixa? É, isso também tem isso. Pô. Ah, tá preso, por isso que deixa. Tem que deixar a gente fazer alguma coisa, desde quando? Que isso, cara? Foda. É, é sempre assim. É verdade. Aí eu ia falar, ele tá preso, por isso que ele deixa. Ele não sabe, tá preso. É.